Jane descobriu que tinha câncer de mama no dia do aniversário, em abril deste ano. O exercício físico, com o auxílio de uma personal trainer, ajudou a jovem a passar pela pior fase da vida dela. Ao saber da notícia, depois que eu fiz a cirurgia e retirei o tumor, eu continuei as minhas atividades como orientação profissional. A Juliana, que me acompanha, ela é personal trainer e me orienta nos meus limites, nos meus movimentos, que eu podia fazer e me ajudou muito. Juliana foi diagnosticada com câncer de mama em fevereiro, passou por quimioterapia e radioterapia e encontrou na atividade física um aliada no combate à doença. O exercício físico foi recomendado por todos os médicos que eu fui. Então, o que eu tinha vontade de praticar exercício agora realmente faz parte da minha rotina, virou uma obrigação. Cada vez mais pessoas diagnosticadas com câncer estão procurando as academias. Para esse professor de educação física, os benefícios vão além da estética. Esse exercício físico tem um papel fundamental, tanto na questão da melhora de fadiga, da qualidade de vida, a interação social. Então, esses são alguns dos principais benefícios que o paciente dá a se beneficiar durante esse tratamento. No Brasil, 14 mil mulheres morrem da doença por ano. Dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam que o câncer de mama é o tipo de câncer que mais mata mulheres no estado. Para esse médico oncologista, o exercício físico ajuda na prevenção da doença e pode ser feita durante e após o tratamento. O exercício físico tem a capacidade de diminuir a chance desse câncer aparecer. Mas para isso acontecer, a recomendação que existe hoje é que se faça pelo menos 150 minutos de atividade física por semana. Depois que venceram o câncer de mama, Jane e Juliana não querem largar mais os exercícios físicos. Agora eu estou preparada para tudo, depois desse susto. Eu realmente abracei isso e eu faço hoje em dia, acho que cinco vezes na semana, é certeza eu fazer. Legenda Adriana Zanotto